Divina e Donizete, como é que vocês conheceram Tonico e Tinoco em mais ou menos a época? Tonico e Tinoco faz parte da vida de Divina e Donizete. Nós crescemos, tivemos esse privilégio de ouvir Tonico e Tinoco na beira da tuia. Então, Divina e Donizete, tudo que nós fazemos hoje e tudo que vocês e os violeiros do Brasil inteiro fazendo é inspirado em Tonico e Tinoco. É isso aí! A eterna primavera da música sertaneja, a dupla coração do Brasil, que neste momento nós vamos prestar uma homenagem cantando um clássico de Tonico e Tinoco, Rio Pequeno. Oh, beleza! Eu arqueei meu cavalo quando tava escurecendo Pra roubar uma moreninha das bandas do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela meia-noite mais do melo Ela já estava esperando na hora que nós marquemos Os seus cabelos brilhavam Moiadinho de serento Foi chegando perto dela Um beijo de amor troquemos Eu te amo, moreninha De quando se conhecemos Dizem que o amor não mata Que paixão eu tô morrendo Por você tenho penado Minha vida é só sofrendo Dormindo eu variava No sonho tava te vendo Quando nós temos uma partida Sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo tão lindo Que a ferrage vai batendo Esse é meu macho torçado Já sabe o que estou fazendo O macho tava arreivoso No freio tava mordendo Pois ele está adivinhando Que vai passar no sereno Ela perguntou destino, eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Grosso, ninguém mais fica sabendo Para gozar nosso amor, que há tempo nós vem sofrendo Os olhos dela encheu d'água, despediu com a voz tremendo Adeus casados meus pais, adeus chamo do Rio Piquedo